Que animais fazem coisas incríveis, isso você já sabe. Mas se eu lhe falasse que um cachorro ligou pra emergência pra salvar seu dono, ou que existia um gato capaz de detectar o câncer, você acreditaria? Roda a vinheta! E aí galera, eu me chamo Ronaldo Santos e hoje vamos falar sobre os 10 animais que salvaram a vida de seres humanos. Então este é o primeiro vídeo do nosso canal, se você gostar do conteúdo, clique aqui no botão de inscreva-se e também curta o vídeo. Em décimo lugar temos a mamãe urso. Robert Biggs, de 69 anos, ele sempre costumava caminhar pela montanha. Foi quando uma coisa saiu errada, dessa vez uma pantera o atacou e ele teve que lutar com essa pantera pra tentar salvar sua vida. Mas como ele já era um pouco velho, ele não ia conseguir fazer isso. Nem eu que sou mais novo conseguiria lutar com uma pantera, né? Foi quando ele começou a gritar e pedir socorro, o urso apareceu e veio na direção dos dois. Agora imagine a situação dele. Daquele vovôzinho que tava ali no chão lutando com a pantera. Ele tinha que se livrar da pantera e se ele conseguisse ainda ia ter que enfrentar um urso. Mas mal sabia ele que na verdade o urso não queria matá-lo e sim salvá-lo ali da pantera. Foi quando o urso chegou mais perto dos dois, deu um grande rugido, a pantera fugiu com medo, né? Então Robert Biggs acabou sendo salvo por esse urso. Que simplesmente olhou pra ele, virou as costas e foi embora. Bem, mas por que isso aconteceu? É, Robert Biggs explicou que semanas antes ele tinha passado por aquele mesmo local e tinha visto alguns filhotes de urso. Então ele retirou ali os dois filhotes de urso que estavam na estrada, era a rota de vários caçadores, e colocou ele de volta na floresta. De alguma forma que a gente não sabe como, a mamãe urso acabou sabendo desse fato e ajudou aquele que ajudou os filhotes dela. Então foi uma troca de favores, né? Em nono lugar temos a gorila Binti Dua. Em 1996, em um zoológico em Chicago, um garotinho um pouco curioso e também muito animado pra ver os gorilas, acabou sofrendo um acidente e ele deve a sua vida para uma gorila. O garoto que estava muito animado pra ver os gorilas mais de perto, pulou uma cerca que era feita de bambu, e acabou caindo de uma altura de 6 metros. E o pior não era isso, de ele ter caído e ter se machucado, mas era que ele caiu no meio de gorilas que eram muito selvagens e provavelmente iriam atacar aquele garoto até a sua morte. Mas o que ninguém esperava era que uma gorila acabou pegando o garoto como quem pega um filho mesmo, colocou nos braços como quem pega um filhote dela, levou o garoto ali pra perto da porta, pra onde os tratadores vinham, os que trabalhavam no zoológico, para dar comida pra eles, e ficou esperando até que alguém aparecesse pra devolver o garoto. Inclusive, alguns gorilas quiseram ir lá bater no garoto, mas ela acabou protegendo como quem protege um filhote realmente. Agora veja o vídeo e presta atenção no comportamento humano que essa gorila teve. Surpreendentemente semelhante nos Estados Unidos. Este filme amador mostra um rapazinho que, tal como Levan, caiu no recinto do zoo de Brookfield, de Chicago, e ficou inconsciente. Tal como Jumbo, Bintu e Uá, um gorila fêmea, não atacou-o. Pegou na criança ferida e tomou-a delicadamente nos braços, do mesmo modo que uma mãe humana teria feito. Levou-a depois até à porta e esperou que os tratadores a viessem buscar. O que é remarcável sobre isso é que a jovem, Bintu e Uá, foi por lá e pegou o filho e colocou-o na sua porta, e depois passou-o na porta de guarda. Este filho não pertence nesta enclosão. Você sabe, ele vai voltar. Na posição de número 8 nós temos o Willy. O Willy ficou muito conhecido pela mídia americana após salvar a sua dona que tinha na época apenas 8 anos. Ela se chamava Hanara. Bem, a história é o seguinte. O Willy estava junto com a sua dona, que era Hanara, e ela estava comendo biscoito. Foi quando ela se engasgou e estava com falta de ar. Então, a sua babá, que era responsável por cuidar dela, estava em outro cômodo da casa. E ela não quer saber que aquela garota estava engasgada. Foi quando o Willy percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo com a garotinha, e ele saiu voando pela casa em direção ao babá. E ele falava, mama, baby. Ou seja, mama era como ele chamava a babá, e baby era se referindo ao bebê. Ou seja, uma clara expressão que simboliza que a neném estava precisando de ajuda. Foi quando a babá saiu correndo em direção ao neném, que ela percebeu que tinha alguma coisa errada graças ao papagaio Willy, e deu tempo de socorrê-la e salvar a garotinha Hanara a tempo. Willy ficou tão popular que fizeram uma festa em comemoração a seu ato heróico. O nome dessa festa era Café da Manhã dos Campeões. E ali estava até mesmo o governador do estado do Colorado, que era Bill Hitter. Em sétimo, temos a porca Lulu. Joanne era uma mulher sozinha que não tinha muitos amigos. Foi quando, em uma festa do seu aniversário, ela recebeu uma porca de presente, e deu o nome dessa porca de Lulu. Joanne estava sentada quando começou a ter um infarto, ter um ataque do coração. E Lulu estava ali com ela e presenciou tudo. Então Lulu ficou muito assustada, e ela resolveu pedir ajuda. Bem, a porquinha, ela saiu em direção à estrada. Lulu era pra ser devagar, porque ela tinha 200 quilos. Tipo, até um saci de patinete era pra correr mais rápido que ela, mas não foi isso que aconteceu, ela foi muito rápida. Então ela ficou algum tempo na estrada, bem no meio da estrada, vendo que se alguém parava. Foi quando o senhor parou e foi ver o que estava acontecendo. A porquinha levou esse senhor para a casa de Joanne, e foi quando ele conseguiu vê-la ali no chão, e levá-la a tempo para o hospital, e ela conseguiu ser salvo. E pelo esforço de Lulu ter salvo a sua dona, ela ganhou um maravilhoso pedaço de rosquinha. Pô, mano, era pra dar uma coisa melhor. Ela merecia ser uma caixa de rosquinhas, né? Mas tudo bem. Em sexto lugar, temos baleia salva mergulhadora. Esse acontecimento ocorreu na China em um parque aquático chamado Halley Polar Land. E nesse parque aquático estava acontecendo uma competição de mergulho, pra ver quem passava mais tempo prendendo seu fôlego em um tanque de 6 metros com uma água gelada. Então, Yong-Yoon estava ali participando dessa competição louca. Ela mergulhou, foi até o fundo. Só que quando ela chegou, estava tão friável que acabou dando câimbra nas suas pernas, e ela não conseguia mais subir. Então, provavelmente ela seria morta. Foi quando uma baleia da raça Beleiga, mordeu a sua perna e levou ela de volta para a superfície, salvando, assim, a sua vida. Ela não sofreu nenhum machucado, porque essa raça de baleia tem dentes pequenos, porque ela só come lulas e moluscos. Em quinto lugar, temos gato detecta câncer. Fid era um gatinho comum que nunca havia apresentado problemas para sua dona. Mas certo dia, a sua dona estava com ele no colo, e ele começou a arranhar seus peitos, tentar morder, como se quisesse tirar alguma coisa ali, né, de dentro dos seus seios. Então, ela tirou o gatinho do seu colo e colocou ele no chão. Mas o gatinho dava um jeito de pular na cama e subir no colo da dona dele de novo, para fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Então, a dona ficou um pouco, assim, assustada com isso, e resolveu fazer alguns exames para ver se tinha alguma coisa ali no seio dela. E foi aí que ela viu que estava com câncer. E o tumor maligno, que era o câncer, estava bem pequeno, a ponto de ela ser tratada sem nenhum risco. Ou seja, se não fosse o gatinho dela ter avisado, provavelmente ela estaria morta, o câncer teria evoluído, e ela não ia ter percebido nada. Em quarto lugar, temos Buddy. Na cidade de Ohio, nos Estados Unidos, vive Buddy e o seu dono. O seu dono é ex-marieiro, ele sofre de alguns transtornos por conta de uma bomba que explodiu e lesionou gravemente parte da sua cabeça. Um dia, o dono do Buddy teve uma dessas convulsões, e ele estava realmente muito mal e prestes a morrer, quando o Buddy não pensou e pegou o celular do seu bolso e ligou para a emergência. É lógico que achou que o Buddy não digitou as teclas lá da emergência dos Estados Unidos para que o carro viesse. É que o celular do dono dele já era programado, para que quando ocorresse alguma crise, ele pudesse simplesmente pressionar por um determinado tempo, a tela do celular ele já ligava automaticamente. Se o seu animal tem a inteligência de tirar o iPhone do seu bolso e ligar para a emergência, provavelmente agora o dono de Buddy estaria morto. É interessante ressaltar que a primeira vez que Buddy ligou, já enviaram um carro, uma ambulância ali para socorrer o seu dono. Bem, aqui nos Estados Unidos, se você ligar uma vez, mesmo que ninguém fale nada, mesmo que um cachorro fique latindo, eles enviam uma ambulância para ver o que está acontecendo. É igualzinho acontece aqui no Brasil, né? Em terceiro lugar, temos Catita Vida Louca. Em 1999, um caso chamou a atenção da mídia brasileira, onde uma cachorra vira-lata chamada Catita, protagonizou uma grande cena de heroísmo, salvando o seu dono Lucas do ataque de dois pitbulls. Agora, olha o grau de dificuldade que essa cachorra teve para conseguir salvar o Lucas, que era o seu dono. Ela estava acorrentada e ela quebrou as correntes. Ela estava também amamentando seus filhotes, ela deixou suas crias de lado para salvar a cria de outra pessoa. Além disso, ainda tinha um portão que ela pulou, saiu correndo em direção aos dois cachorros que estavam atacando o seu dono e enfrentou os dois. Lucas, que era o dono da cachorra, teve que passar por duas cirurgias e conseguiu ficar bem. Lógico, graças ao esforço que ela teve, a coragem que ela teve de enfrentar dois pitbulls. É lógico que ela não ficou nada bem depois disso. Catita teve uma orelha arrancada, teve várias perfurações no corpo, passou 40 dias em coma, mas ela ainda conseguiu sair com vida. Mas a Catita está viva ainda, né? Não? Infelizmente, Catita morreu em 2002 numa praia e deixou para a gente um grande exemplo de coragem e perseverança. Em segundo lugar, temos leões defendem garota. Aqui no Brasil é comum, quando o homem quer conquistar uma mulher, ele levar ela no cinema, ir no restaurante, né? Conversar bastante com essa garota. Mas na Etiópia não é bem assim. Existe um costume praticado por alguns em que o homem vai lá, sequestra a mulher amada para obrigá-la a se casar com ele. Porra, que costume legal esse, hein? E foi exatamente isso que aconteceu com uma garota de 12 anos. Ela foi raptada por sete homens e foi levada para a floresta. Eles esconderam ela em uma determinada região da floresta para obrigá-la e torturá-la para que ela pudesse se casar com um deles. Mas o que eles não esperavam é que no caminho, quando eles estavam transportando a garota para um cativeiro, apareceram três leões e atacaram os sete homens que saíram correndo e deixaram a garota ali sozinha. A polícia, no outro dia, foi fazer as buscas. E enquanto a polícia estava procurando ali por pistas, acabaram achando a garota deitada no meio de três leões. Eu nunca imaginei que o leão seria capaz de salvar alguma pessoa. E o curioso é que, além dos três leões terem botado para correr os sete sequestradores, eles também protegeram a garota até a polícia chegar. Então, no momento que a polícia chegou, eles simplesmente foram embora e deixaram a garota ali sozinha para os policiais pegarem ela e levarem ela de volta para sua casa. É lógico que alguns atribuíram esse fato ao milagre divino, pois se assemelhou muito com a história de Daniel na cova dos leões, em que os leões não atacaram quando ele foi jogado ali. Mas, dessa vez, além dos leões não atacarem a garota, eles também a protegeram dos bandidos, né? Mas alguns especialistas falam que o choro daquela garota foi confundido com o de um filhote de leão. E é por isso que os três leões ali protegeram a garota. Mas você acha que foi um milagre? Ou você acha que o choro pode ter sido confundido com o choro de filhote de leão? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Em primeiro lugar, temos Nig Nong. Amba, uma garotinha de oito anos, teve a sua vida salva por um elefante. Ela estava de férias na Tailândia e estava em cima do elefante para tirar fotos. Foi quando, do nada, o elefante subitamente saiu correndo, deixando os pais da garota ali, que ficaram totalmente desesperados. Mas, o que eles não sabiam era que minutos depois, aquela região ia ser totalmente devastada por um grande tsunami. De alguma forma, o elefante chamado Nig Nong previu que um tsunami ia acontecer e saiu correndo para a parte mais alta, como forma de se salvar. E também acabou salvando o Ember, né? Que estava em cima dele. Mano, nem todas as máquinas, todas as tecnologias hoje que existem conseguiram prever isso, conseguiram prever esse tsunami. E o elefante, aparentemente, sem nenhum sinal visível, conseguiu saber que estava vindo tsunami e saiu correndo para a parte mais alta para conseguir salvar aquela garotinha. Então, se Ember não estivesse ali naquele momento, em cima do elefante, provavelmente ela estaria morta. E deve sua vida graças a Nig Nong, o elefante que conseguiu prever um tsunami. Então, galera, é isso. Esse foi o primeiro vídeo do canal Almanac X. Então, se você gostar, compartilhe com seus amigos, clique aqui no gostei, inscreva-se no canal, que com certeza virá muitos outros vídeos como esse.